Bom, você sabe aquele laque que as mulheres usavam antigamente, né? Fazia assim pra botar no cabelo? Pois é o que não falta no espetáculo Hairspray, um dos maiores sucessos da Broadway. A Avenida de Nova York, que tem a mais famosa concentração de teatros do mundo. E é esse musical irreverente, super engraçado, que está em cartaz aqui no Rio. E tudo no espetáculo é grandioso. Gente, 12 músicos, 31 atores, 40 trocas de cenários, 350 figurinos. Quem vai contar tudo isso pra gente é o Edson Celulari e a Simone Gutierrez, que estão no espetáculo. Olha, deu preguiça até de ler isso tudo, viu? Como é que vocês conseguem, Edson? Olha, é grande, é uma grande produção. O Chaim, que é o produtor, teve essa coragem de trazer. A gente às vezes pensa, né? Não, mas é uma história americana, funciona ou não funciona? Alguns espetáculos de lá funcionam aqui. Quem assiste se identifica com esses personagens. Mas é uma história universal, fala de igualdade, né? De integração racial. E fala de adolescentes e dos pais, essas questões todas. E agrada o espectador. O público fica quicando na plateia. É muito bom. Eu vi, eu vi. E é realmente muito divertido. Agora, antes de falar com a Simone, eu quero te perguntar uma coisa. Eu falei agora há pouco, né? Que você faz uma dona de casa, gordinha, né? Gordinha não, tem 150 quilos. Eu tô sendo elegante, tô tentando ser elegante aqui, mas já que você falou, tudo bem. Essa gordinha a gente tá na moda. Salto alto. Isso. É muito difícil, eu li que é o quê? Uma, duas horas de preparação antes de entrar em cena. Se o pessoal quiser, pode até colocar nas imagens do espetáculo aí pra gente ir vendo enquanto o Edson responde. É, na verdade, fazer mulher é muito difícil, viu? Assim, pra um ator, porque o homem é muito mais objetivo. As mulheres, elas pensam 500 coisas ao mesmo tempo e o homem para com os pés paralelos e as mulheres não, sempre pensando numa coisa que fez ou que vai fazer. E tem essa coisa do salto. O salto é uma coisa cruel pro homem, porque você recebe um empurrão por trás e você fica sem o equilíbrio e não tem corrimão pra você se segurar. E é a coisa da peruca que incomoda, que aperta, é o brinco que aperta. E você não ainda consegue dançar com esse enchimento todo. É. Ela é leve, a Ed, né? Muito divertido. Eu tô me divertindo muito. É muita gente talentosa reunida. É, o talento também do Miguel Falabella, que fez a tradução e é o diretor do projeto. As músicas são, agora também, fazer musical, eu que faço teatro falado há tantos anos, dos gêneros é o mais difícil. Ah, eu imagino, porque são vários elementos que você tem que controlar, né? É, quando você tá acertando a nota. Canta, interpretação, fala. Aí o pé saiu do lugar, aí você tá no pé certo no tempo, aí a voz, você faz o meio e diz a nota, qual é a nota. Aí o texto é tudo, é como ser mulher. Mulher pensa tudo ao mesmo tempo, fazer musical é tentar juntar isso tudo. Agora, por falar em talento, né, Edson, em gente capaz, você que já é um artista reconhecido, um grande ator, todo mundo conhece o seu trabalho, a sua capacidade, mas a peça tem uma grande surpresa, que é a Simone. Obrigada. Eu fui na estreia e quem pôde ler sobre a estreia da peça, ela foi coberta de elogios dos críticos mais exigentes do Brasil. Você é do interior de Ribeirão Preto, né? Como é que você chegou à peça? Foi a peça que chegou a você? Como é que foi, Simone? Bom, quando eu soube que a peça ia vir para o Brasil, eu tava com um viagem marcada da Nova York para estudar. E aí eu fui assistir e me apaixonei... Lá em Nova York, você viu? Lá em Nova York. Aí me apaixonei pela personagem, né, porque eu tava magrinha. E aí comecei a me preparar para as audições. E aí eu fiz as audições, como todas as pessoas fizeram, foram 2 mil candidatos, mais ou menos. E durante esse processo eu fui escolhida para fazer a Tracy. Pois é, a Tracy é bem gordinha. Você teve que engordar para fazer o papel? Estive, eu engordei 15 quilos para fazer o papel. 15 quilos? E no processo de ensaio eu cheguei a emagrecer 5. O mais difícil é isso, porque agora eu tenho que... O espetáculo é um espetáculo muito aeróbico, então a gente perde muito peso fazendo o espetáculo. Eu, pelo menos, né? E como é que você faz para manter o peso? Deve ser uma coisa muito chata, né? É, muito chata. Que é todo mundo ao contrário, né? Fechar uma boca e você tendo que abrir. Eu perco, eu tenho que perder rápido, mas também tenho que comer. É muito ruim. Eu como tudo o que eu quero, isso é ótimo. Mas também tem que ter um certo controle, porque senão atrapalha um pouco a resistência. Então, na verdade, eu não me preocupo agora com a quantidade. Agora, Edson, além de ser uma belíssima atriz, a gente viu, ela também tem uma voz maravilhosa, né? É uma cancadora. Canta muito bem. Nós temos as imagens aí também. Peço para o pessoal achar o ponto em que a Simone canta um trechinho só para a gente ouvir bem. Você fez aula de canto, você canta desde sempre? Eu comecei a fazer aula de canto depois que eu entrei para os musicais, né? Porque eu cheguei a fazer mais alguns musicais lá em São Paulo. A professora é de dança. Mas eu sou formada em dança. Eu fiz aula de canto com o Marconi Araújo, com a Amélia Gomes, com o Daniel Salve, que são professores lá de São Paulo. Mas a minha formação é em dança mesmo. Eu fiz para me especializar para essa coisa de musical. Edson, agora você falou da sua preparação. Vamos ouvir você cantando, Edson. Eu acho que você canta nesse trecho aí, né? Esse é o Jonathan Svara, que também participa. Tem a Arlete Salles, queridíssima. Faz a Miss Caranguejão. Caranguejão. Engraçadíssima. A Dani Vinitz também. São 31, 32 atores e todos com muito, muito talento. Eu estou muito feliz. Os bailarinos super profissionais, são pessoas maravilhosas. O elenco é... Ah, você está cantando ali, Simone. Vamos ver se a gente ouve um pouquinho. É mais uma música do Jonas, essa. Ah, ela só cantou o trecho. Link, lá. Edson, você falou justamente que você se preocupou em não fazer um homem vestido de mulher. É realmente muito natural, porque a gente vê que você não tenta afinar a voz, não fica uma coisa caricata. É muito natural. É, porque essa história do Harry Spray surgiu com um filme, né? E o diretor do filme, ele era casado com um ator que fazia, que tinha um personagem que era uma mulher. E então, o perfil dessa personagem nasceu como quase um travesti. Aí surgiu a versão Broadway. E aí, vários atores foram convidados, foram fazendo... E a minha visão da personagem, o que me interessou foi fazer uma mulher, uma mãe, uma mãezona, uma mama. Uma mama, né? Uma mama, né? Cuidando dessa filha. Uma mulher que está há muito tempo dentro de casa, passando roupa, uma dona de casa. Porque, normalmente, um homem, quando vai se travestir de mulher, ele vê a mulher poderosa. Então, os cabelos, a maquiagem. Essa não é uma mulher comum, né? A Edna, não. A Edna é uma mulher comum. Ela passa a roupa, ela lava para fora e está ali escondida dentro de casa. Ela está fora do peso há muito tempo. Ela está, sabe... Ela está triste, né? Triste, uma autoestima baixa. Está infeliz com a vida dela. Aí, ela começa a se realizar através dos sonhos da filha, que quer muito dançar num programa de televisão. De televisão. Dos anos 60. Então, a peça tem esse colorido. Dos figurinos do Marcelo Pissão, lindos. As músicas regidas pelo maestro Felipe Sena também. Tudo ao vivo, absolutamente ao vivo. E é bacana ver criança também, sabe? Acho que o Rio de Janeiro estava precisando... Não é o primeiro musical grande aqui do Rio, mas eu acho que chegou em boa hora e a gente espera ficar até outubro ou mais ainda, quem sabe? Com certeza. Olha, só lembrando, pessoal, você falou que é um espetáculo familiar mesmo, tanto que a classificação etária livre, né? Pessoas de qualquer idade, crianças, podem assistir também. Só lembrando para o pessoal, está em cartaz no Teatro Oi Casa Grande, no Leblon, quintas e sextas, às 9 da noite, sábado, 6 da tarde, 9 e meia, domingo, 7 da noite, ingressos de 40 a 150 reais. Pessoal, muito obrigado e mais sucesso ainda para vocês, tá bom? Tudo de bom. Valeu.